Tô morrendo, mano, tô morrendo, se parecer que eu tô morrendo é porque eu tô morrendo realmente, cara, eu tô morrendo. Esse daqui vai ser o último vídeo em Verdansk, aqui nesse mapa, que já era pra ter ido no ano passado. Não sei o que esse mapa tá fazendo aqui, os caras pegaram, ah, vamos deixar um pouquinho mais tarde, assim, mudar umas coisinhas, já era. Pronto pro segundo ano de Warzone, mano, ai ai. Esse mapa vai deixar saudades? Talvez, mano, vai depender se o mapa vai ser bom ou não, né, o próximo que vai sair, pelo menos tá colorido pra cacete. Sempre dá, sempre me dá coisas, dá coisas quando cai, assim, direto. Ah, é, todos os vídeos espectando eu fiquei invicto no Gulag, mano, será que eu consigo ficar invicto ainda? Será? Será? Ainda dá pra subir nesse bagulho aqui? Ah, não, 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 mudaram. Invicto no Gulag, invicto no Gulag. Pena que eu caí longe pra caraca de Superstore, que é o lugar que eu caio, geralmente. Acho que eu vou cair aqui militar mesmo. Mano, engraçado, por que que aqui não é traduzido, né? Militário, militar e base devia ser base militar, né? É, né, sei lá. Detalhes, detalhes. Eu lembro que quando o Cold War tava saindo, todo mundo pensou que aqueles mapas de bomba suja, que é aquele modo grandão lá, que tem plaqueta, etc, no Cold War, todo mundo pensou que aqueles mapas iam formar um mapa de Warzone, tá ligado? E todo mundo ficou muito hypado, porque tava coloridão os mapas lá no Moba Suja. Aí no fim só mudaram umas paradinhas em Verdansk e... Opa, tá pronto. Aí. Hehe. Minha sensibilidade tá muito estranha, né, namorado. Aí ficamos basicamente jogando dois anos nesse mapa aqui, né? Não mudou... Mano, na minha opinião, assim, mudou umas coisas tão pequenas que não mudou nada. Sinceramente, não mudou nada. Warzone é o mesmo sempre desde o começo, só mudou as armas. Aí eu não sei se vocês viram as imagens do mapa novo, caraco, hein? Aí, mano, aí até que dá uma hypezinha, um bagulho coloridão, tá ligado? Tá parecendo muito com a vibe do Far Cry 6. E aí, mano, você não tá afim de me matar, não? Nossa, isso foi bizarro, mano. Acho que o cara tá fugindo por quê, mano? Uma Rose fugindo do gordinho e verdinho? O que que é isso? O que que é isso? Será que você ficou sem bala? Mas tava com arma aqui. O que é, mano? Me mata aí. Ah, o maluco tá muito assustado. O que que é isso, velho? Vai. Preparado pra tudo. Aí, beleza. Caraca, aí sim, velho. Então vai, mano. Acho que ele não é muito bom, não. É, tá... Tá... Mas é. Esse mapa aqui já era pra ter ida de base faz tempo. E finalmente vai ter cores. E finalmente, depois de muito tempo, um joguinho colorido, sabe? Que não é cinza, estranho. Que você tem que colocar 500 filtros na hora de editar o vídeo pra ele ficar um pouco mais agradável de se olhar. Pelo loadout. Complicado, complicado. Tem um carinha aqui na frente dele. Nossa, o maluco tá sem headset. Mano, tem dois, cara. Acho incrível os carinha que jogam de radar. Tipo... O cara depende... Mano, o cara passou na frente dele. É sério isso. Olha isso. Mano, você tá olhando pro cara. Por que que você tem que... Mano, você... Warzone, velho. O Warzone, velho. O Warzone, não... Mano, não tinha como ser melhor. O último videozinho de Warzone ser assim, expectando os caras jogando igual rato. Porque essa é a essência maior do bagulho, velho. Quer ver que ele vai matar o cara ainda? Tipo... Se jogar igual o rato no Warzone, é a parada que dá mais certo. Infelizmente, é assim. Por isso que os caras jogam assim, entendeu? Caramba, o cara, em vez de eu dar uma kill grátis. Beleza. Teve uma época que eu tava fazendo bastante esses vídeos, expectando, assim. Eu não sei se eu fui o primeiro BR mais conhecido, assim, que começou com essa parada de expectar o Warzone, mas... É... Também se foi, sei lá. Dane, você tá ligado? Não é mérito nenhum. Mas como o meu PC não rodava direito, o único jeito de eu fazer vídeo de Warzone era assim, expectando. Ó, tinha um caralhinho. Eu acho ridícula essa parada desse radar, mano. E já falaram que vão nerfar o radar e a stun, né? No próximo mapa. Olha isso, cara. Eu nunca vi um jogo, um Battle Royale, com tática. Você é tão OP, igual no Warzone. Você tem simplesmente um radar que mostra onde que os caras estão. Já... Mas não. Qual é? Sei lá. E fora esse radar, que o cara não para de puxar em momento nenhum, tem a stun que você toma a stun e você fica duro. Literalmente não consegue fazer nada. É, no geral... No geral é bizarro as paradas, gente. Um modo que eu gostei bastante de gravar foi aquele Provas de Ferro. Aquele modo, ele destaca bastante. Eu gostei pra cacete do jeito que o vídeo ficou lá, mano. Tipo, tu tem que dar trek em uns caras. Você tem que manter a mira neles pra matar, tá ligado? Tipo, demorar mais pra matar. É uma parada que aumenta muito, assim, o skill gap do jogo. É o que eu tô falando, né? Sei lá. Sou... Tô... Tô brisando só nos meus pensamentos. Tem um cara em cima dele, hein? Radarzinho. Né? Lógico, não pode faltar. Opa. Não aparece ninguém no radar. O cara... Opa. Tô safe. E irei andar. Beleza. Será que esse cara tá de hack ou será que ele simplesmente vai ficar camperando aí em duas horas? Não sei se ele tá vendo a DS da arma ou se ele tá mirando por trás da parede. Isso a gente nunca sabe, né? É perfeito, mano. É perfeito, assim, tipo... Isso... Isso é... Isso é... É a maior zone. Saca? O cara não se mexe. Ele vai se mexer. Mano... Depois de... Mano, eu acho que ele ficou... Caraca. Eu não tenho palavras. Eu acho que ele ficou uns 5 minutos. Só... Só esperando nessa casinha. Que que é isso, cara? É tipo... É perfeito. Perfeito. Ó. Eu consigo sentir a essência do Warzone. Hum... Cheirinho gostoso. Ai, caraca. Eu acho legal que o carinha que morreu pra ele tá expectando ainda esse tempo todo. Eu não sei se esse carinha é hacker ou se ele... Tá ligado? Não dá pra saber. É só quando ele encontrar alguém que vai dar pra... Vai dar pra saber. E vai morrer na motinha? Cara, que delícia. Fazer isso tudo pra morrer, mano. Só morre. Por favor. Morre ou então mostra o hackzão brabo logo de vez. O cara desistiu de tirar nele do nada. Nem ferrando. Nem ferrando, cara. Ele sabe correr. Ele sabe correr pelo mapa. Uau. Ai, eu tô virando coringa, gente. Só de expectar o Warzone já tô virando coringa. Eu tô virando a tua vida. Calma. Não. Eu acho... É, eu acho que não tá de hack não. Mano, foi... Tipo, o primeiro tiro ele grudou no cara. E aí... Depois ele começou a errar tudo. Então... Acho que não tá de hack não. É. Que delícia, mano. O carinha tá com 6 kills. Acho que tem um contrato no meio do nada ali. Como assim, velho? Ó. Calma. Aquilo... Aquilo... É... Eu fiquei em dúvida se aquilo era um cara ou não. Beleza. Mano, dava muito pra ele ter atirado de boa. Não entendi muito bem essa play dele. Nossa, nossa, nossa. Ele levou o bait do carrinho. Agora... Mano, jogou demais aí. Você jogou demais, velho. Na moral. O interessante do Warzone é que... Umas paradas bem simples como... Essa que ele fez. De só soltar o carrinho. É um negócio muito eficiente. Uma jogadinha bem simples. Dá kill. É, mano. Ele morreu do mesmo jeito. Aí é fios bad. Esse carinha aí parece que joga bem, velho. Tá com gold na pistola e gold na M2. Entre esses codes, assim, o do Cold War é o mais bonito. Porque ele é simplesmente tudo goldizão, assim. Tem uns detalhes pretos, mas no geral ele fica bem gold e brilhante na arma. Ele fica da hora. Curtia bastante na MAC-10. Esse carinha ali, pelo menos, se movimenta muito bem. A cara, eu não sei dizer se esse mapa vai deixar saudade, mano. Porque eu acho que ele vai ir embora pra sempre, né. Como já ficou dois anos, assim, acho que ele não volta mais. Acho que a única coisa que eu quero que seja boa no próximo mapa aqui. É que dê pra ver os caras. O que é bem difícil. Mas que seja coloridinho, bonitinho mesmo. Do jeito que eles estão mostrando, né. E bem otimizado, igual o Vanguard. Tipo, o Vanguard é o code mais bem otimizado que eu já vi até agora. Pô, beleza que eu tô com uma 3070 agora, né. Mas ele tá rodando tudo no alto, assim. Bem suave, sabe. Sem ficar com input lag, essas paradas. Ó, já virou ele. Mandaram ataque aéreo. Por isso que eu ficaria no radar, né. Mano, os caras tão tretando na frente dele. É só ele pegar os dois de boa. Restam só quatro inimigos. Você sabe o que fazer. Caramba, o maluco tem mal paciência. Aí. Ó, conseguiu pegar o cara de costa. Até que foi uma boa jogada. Ah, talvez ele ganhe a partida. Oxe, mas ele tá olhando pro outro lado. Ah. É, o cara vai acabar ruxando ali por cima, né. Ó. Isso é boando. No. Mano. Que céu, cara. Caraca, se ele ganha assim, assim. Nossa, tinha outro cara ainda. Pode descriver. É, e eu não vi bem. Bem, bem anticlimático, né. Do jeito certinho que o Airzone é. Aí sim. Perfeito, mano. Perfeito pro último vídeo. Na moral. Mas então é isso. Vídeos eu espectando. Pela última vez aqui nesse mapa. Bem de boinha. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. É nóis, é nóis.